Existe uma sensibilidade secreta que eu estou testando há algumas semanas, que estava um pouco ruim, mas eu estava tentando aprimorar ela, para deixar ela funcionando para todas as armas. Essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade extremamente excitada. Algumas pessoas já até chegaram a me confundir com o Fantasma FF, por causa que essa sensibilidade aqui estava muito roubada e eu estava utilizando a skin dele. Essa sensibilidade aqui serve para você conseguir amassar qualquer pessoa que bater de frente com você, de emuladora mobile. Quer descobrir qual é essa configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade mobile perfeita, para que você consiga amassar dentro do Free Fire. Uma sensibilidade exclusiva, eu vou estar trazendo aqui para você totalmente gratuita. Ela é uma sensibilidade que era um pouco cara na época que eu peguei ela, mas vou passar para você totalmente de graça. Então para me dar uma moral, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não esteja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando uma ajuda e ative o sininho marcando na opção todas, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e parceiros muito bravos aqui do meu canal. Um salvezão para o meu parceiro Chico Ferreira 98, um salvezão para o User, um salve para o User e um salvezão para o Teteu Okria, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go250K ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando uma salvezão especial no meu próximo vídeo. Caso você queira ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorre em todos os meus vídeos de maneira fácil e rápida, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense estar colocando o seu ID logo ao lado. As pessoas que mais estarem comentando, mais terão chances de estar gravando os diamantes para a casa. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi o meu parceiro Mercedes, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido o sorteado. Meus parabéns, hein, meu príncipe. Muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar nas configurações aqui, a primeira coisa que eu vou estar passando para você serão os botões de tirar. O que eu vou estar passando para você é 3 botões de tirar que ficarão perfeitos para essa configuração. Mas antes de estar passando ele para você, eu tenho uma dica muito importante que eu recomendo você estar fazendo para você estar melhorando assim a sua jogabilidade com essa sensibilidade. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular qual tamanho de botão de tirar que você já é mais acostumado a jogar e o que você mais gosta de jogar. Ah, Drag, por que eu deveria estar fazendo isso? Porque, meu príncipe, vamos supor que você jogue com o tamanho de botão de tirar nos 60% e eu peço para você jogar com ele no 20%. Assim, vai ser muito mais difícil de você estar se acostumando com essa sensibilidade de configuração porque você vai errar bastante o seu HUD, porque não é uma coisa que você é acostumado a usar. Mas caso você queira utilizar algum desses botões de tirar que eu passar para você agora, você vai estar fazendo o seguinte, pegue o que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar para ficar assim mais fácil de você se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. E bom, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é o botão maior, que é o tamanho de botão de tirar nos 52. O segundo é o 44 e o terceiro é o 35. Esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso for de você colocar algum desses botões de tirar e você queira trocar, você pode estar testando os três até você descobrir qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. Desses três botões de tirar que eu passei para você, o que eu mais recomendo você estar utilizando foi o segundo botão de tirar que eu passei. E eu vou estar passando aqui para você, meu príncipe, antes de passar a sensibilidade, a maneira correta no qual você deve estar utilizando para você conseguir subir o capa no Free Fire. Você vai estar colocando a sua mira mais ou menos na altura do queixo do seu adversário e estar subindo o capa devagar para cima. Lembre-se de subir o capa um pouco mais devagar, porque essa sensibilidade vai fazer todo o trabalho e grudar o resto dos tiros na cabeça. Caso você esteja com dificuldade de fazer a sua mira puxar e grudar só tiro vermelho, eu recomendo que você atire propositalmente o primeiro tiro no peito do seu adversário e que depois você suba ele para a cabeça, para assim você conseguir melhorar a sua facilidade em grudar os trilhões dos seus adversários. E eu vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade perfeita para você estar utilizando com as configurações que eu ainda vou estar acabando de passar para você nesse vídeo. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando se você utilizar ela com todas as configurações que eu já vou estar passando para você. Caso você não utilize ela com todas as configurações, muito provável que ela não vai estar funcionando para todas as armas da maneira que eu falei. E bom, a primeira mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira geral. A mira mais importante para você estar utilizando, porque a mira é que você vai estar utilizando em todos os momentos. Você pode estar utilizando na longa distância, curta distância, extrema perto, longe, independente da distância, você vai estar conseguindo subir capa com essa mira geral. Ela está perfeita para você estar dando muitos milhares, muitos satisfatórios e muitos danos vermelhos. Isso é excelente para você subir capa em partidas de CS ranqueado e em partidas de campeonato também. Ela está funcionando para todos os modos de jogo, e para você conseguir estar dando só tiro vermelho com ela, basta você estar colocando ela no 87. E a próxima mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira da Red Dot, ou então ponto vermelho, chame da maneira que você preferir. Essa mira é uma mira que muitas pessoas não dão a devida importância para ela, e não costumam utilizar ela. Mas, essa mira é extremamente importante porque ela deixa a sua mira geral extremamente recalibrada, e você precisa ter ela também em momentos importantes. Por exemplo, em começo de partida, você precisa pegar aquela arma do chão que não tem nenhuma mira acoplada. Então, você precisa estar com a sua mira Red Dot perfeita para você conseguir subir capa, principalmente na média distância. Então, bom, para você estar colocando ela perfeita para você subir capa com essas configurações, basta você estar colocando ela numa venta. E, bom, a próxima mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira da 2X, que é a mira que eu particularmente gosto mais de estar utilizando, das miras abertas. Ela está excelente para você estar subindo capa dos seus adversários, principalmente de 1V, nas partidas de CS. Ela vai estar perfeita para você subir capa também em partidas sanqueadas, caso você queira, em armas como SCAR, M4, AK e XM8, que foram as armas que eu particularmente gostei mais de estar utilizando com essa sensibilidade, com essa mira 2X. Você vai estar utilizando ela de maneira que muitas pessoas vão estar perguntando se você está fazendo backtrack de tanto tiro vermelho que ela vai estar pegando. Para você estar deixando ela perfeita assim, basta você estar colocando ela no 94. A próxima mira é a mira da 4X, que é uma mira que eu particularmente não utilizo muito, mas que muitos dos meus inscritos têm ela como mira favorita, então eu sempre gosto de estar colocando ela de maneira perfeita para todas as instâncias, média, longa e curta. Eu gosto de estar utilizando essas miras das 4X, principalmente com as armas de SVD e carapina, mas caso você goste de jogar com outras armas que você pode estar adicionando a 4X, vai estar funcionando perfeitamente também. E para isso, para estar funcionando perfeitamente também, você vai estar colocando ela no 100. Ela vai estar perfeita para você estar utilizando principalmente em partidas sanqueadas e em partidas de CS, caso você goste de estar utilizando também. E eu vou estar passando aqui para você a última mira, que é a mira da WM. Para você que é aquele suporte perdo do seu time que não pode estar errando nenhum tiro e que sempre gosta de estar jogando da WM, você vai estar colocando ela no 42. A mira da WM precisa ser um pouco mais baixa, porque ela precisa ser extremamente precisa para você não errar nenhum tiro. E a próxima mira também, que é a mira da olhadinha, eu particularmente gosto de deixar ela zerada ou desativada. Você pode colocar no número que você quiser. Se você quiser alguma recomendação minha, você pode estar colocando ela no 95. Mas, caso você não queira, você pode colocar em outro número que você gostar. Meu príncipe, caso você queira ficar por dentro de sensibilidades exclusivas aqui desse canal, basta você se tornar um membro, clicando na opção Seja Membro logo aqui embaixo. Eu sempre posto sensibilidades exclusivas lá na aba Comunidade e posso posicionar também a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular. Para você estar fazendo isso, torne-se membro no canal, clicando na opção Seja Membro. E vou estar passando aqui agora para você as melhores DPI's que ficarão perfeitas para esta configuração. Ao todo, eu passarei para você 3 DPI's que ficarão perfeitas. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada para tudo. Cilares com DPI's, Cilares sem DPI's. E essa sensibilidade serve para todos os celulares da marca Android. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é a DPI mais alta do vídeo de hoje, que é a DPI 860. A segunda é a DPI 720. E a terceira e última é a DPI 610. Estas são as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso o coach você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número ou diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque não afeta em nada na configuração e na sensibilidade. E as configurações para você estar colocando no seu celular e deixar a sensibilidade perfeita, você vai estar colocando a sua velocidade do cursor, com a velocidade do ponteiro no 90%. Para colocar assim, você vai arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e voltar uma casinha para a esquerda. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar do seu celular, você vai estar colocando no atraso longo. Para você colocar assim, arraste todas as casinhas para a direita, deixe no máximo do seu celular e volte 3 para a esquerda. O tamanho do texto ou o tamanho da ponte você vai estar deixando no pequeno, arrastando todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. E a velocidade da escala de maçã e transição da janela você pode estar colocando no desativado. Essa função ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. E o atraso do tocar e pressionar ou o atraso do manter pressionado do seu celular, você vai colocar no curto. Essas configurações vão aumentar bastante o desempenho do seu Free Fire. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e principalmente eu tenha ajudado você a achar a sensibilidade boa para o seu celular. Muito obrigado por quem assistiu até aqui.